Olá pessoal, em mais um vídeo do canal Helena Brasil Total. Vanessa Camargo diz hoje que é uma cantora sertaneja e que se considera muito romântica, gente. E agora também Vanessa Camargo será musa da mocidade independente de Padre Miguel. E ela estará pelo segundo ano consecutivo na Sapucaí. Ela foi escolhida para ocupar o tão cobiçado posto e virá pela primeira vez no chão da avenida e não em cima de carro de destaque. E ela de gente que sempre foi mocidade. E agora sua mãe Zilu Camargo fez uma linda homenagem para Vanessa que vai musar pela mocidade independente de Padre Miguel. Veja pessoal, que homenagem linda que Zilu fez para Vanessa. Zilu Camargo, batalhadora, dedicada, honesta, transparente, educada, íntegra, humana, generosa. Muito boa filha, ótima esposa, mãe exemplar, excelente profissional. Na verdade, eu passaria o resto da noite enumerando suas infinitas qualidades. Afim de demonstrar que você, pelo menos para mim, sempre foi uma musa. Mas agora a mocidade também descobriu isso. E hoje, fiquei muito orgulhosa ao saber que além de mim, o mundo inteiro vai poder confirmar que você nasceu para cantar, para alegrar, para brilhar e para musar pela mocidade independente de Padre Miguel. Parabéns por mais esse título, minha filha amada Vanessa. Te amo incondicionalmente. E estas foram as palavras lindas, gente, de Zilu Camargo para sua filha amada Vanessa. O que vocês acharam, gente, dessa homenagem da Zilu para Vanessa? Vocês acharam linda também? E com essas palavras que enchem o coração de amor de qualquer pessoa, gente, vou ficando por aqui. Se inscrevam no meu canal, deixem o seu like, o seu comentário. Até o meu próximo vídeo, pessoal. Bye, bye, gente!